Another Love, a caminho das 11 de Maio à Comercial, em direto do NOS Primavera Sound. Cá estamos, no Porto, portanto faz todo o sentido, não só porque estamos no Porto, mas porque faz cada vez mais todo o sentido falar em vinho. Está na moda, não é verdade, Patrícia? Está na moda, não. Continua na moda. E nós aqui no NOS Primavera Sound estamos também muito bem servidos nesse sentido. É verdade porque há um wine bar, que é dos Douro Boys, que tem cinco castas. Não é cinco castas, são cinco casas de vinho lá representadas, com brancos e com tintos, e pode-se beber vinho a copo, paga-se o copo, e depois a partir daí não se paga mais, e é um copo que preserva o verdadeiro gosto do vinho. E temos também novos negócios do vinho, connosco está o Gonçalo Soares, do vinha.pt, um site de aconselhamento e compra e entregas de vinho. É assim, Gonçalo, bom dia. Olá, bom dia, obrigado. É isso mesmo. Vinha, que estás comigo, em vinha.pt, é uma nova loja online dedicada à venda de vinho, e apenas de vinho português. Portanto, nós só vendemos mesmo vinho. Não há vinho, tem que ver, não é? Apesar de gostar, mas não, ainda não, ainda não vendemos vinho, e creio que não venderemos, obviamente, a loja, é mesmo levar o melhor vinho português à casa dos portugueses, da forma mais conveniente possível. Portanto, é esse o nosso objetivo. Nós acreditamos que seremos a loja mais conveniente, porque somos, antes de mais, a única que tem entregas no mesmo dia, em algumas cidades, para já no Porto e em Lisboa, o objetivo a prazo é levar esse serviço a outras localidades, certamente à procura, não se deve vir só no Porto e em Lisboa. Tem uma história mundial também interessante, portanto, nesta perspectiva de querer facilitar a escolha para os consumidores, a vinha, a vinha.pt, é a primeira loja no mundo a usar as avaliações da Vivino, que é a maior rede social que existe de wine lovers, que tem mais de 9 milhões de utilizadores em todo o mundo. Portanto, quando nós apresentamos um vinho, vamos imaginar um vinho, até por exemplo, aqui no Primavera também, em parceria com os Douro Boys, quisermos associar-nos as melhores. Quando estamos a falar de um vinho quinto do Crasto, do Tinto, e vemos que o vinho tem uma pontuação de 4.3 na nossa loja, não é a minha opinião, não é a opinião da Patrícia, nem da Catarina, é a opinião, no caso deste dia em particular, de mais de 300 pessoas, em todo o mundo, que já experimentaram o vinho e que disseram, sim senhor, que disseram assim, que este vinho tem merecidamente 4.3, é realmente bom. O vinha.pt é, de facto, um site muito interessante, porque para além de comercializar vinho, também se propõe que as pessoas não façam uma figura quando escolhem o vinho, tem conselhos sobre como escolher o vinho, com que prato vai cada vinho, tem uma... Como lavar os copos de vinho, há pouco estava aqui a mostrar, mas fiquei tipo, uau, maravilha. É verdade, e tem também uma secção do site que eu acho muito interessante, que é o da maridagem perfeita, com conselhos de escolha de vinho, e vocês colaboram com o sommelier. Exatamente, que é o João Guedes, que é um especialista em vinho e é uma opção interessantíssima também, professor de dança, é um wine lover, é um food lover também, tem sido uma experiência inspiradora a trabalhar com o João, e o João dá, ao fim ao cabo, aconselha as pessoas numa linguagem que não é aquela linguagem, por vezes, excessivamente técnica, dos sommeliers e dos enólogos, pois temos dificuldade, nós, como os mortais, que gostamos de beber um bom copo de vinho e ficamos sem perceber o que é que está a fazer. Portanto, ele consegue passar a mensagem de uma forma que o consumidor normal, como eu, como nós, percebe, e é mesmo que nós procuramos. A lógica depois também é muito fácil de usar, porque ela foi desenhada para funcionar bem no computador, num telemóvel, num tablet, portanto num telemóvel, não precisa estar a fazer zoom para conseguir ver nada, porque ela está automaticamente ajusta-se para funcionar bem no seu telefone. E depois nós pretendemos fazer isto tudo com segurança para os utilizadores, para os clientes. A vinha foi, saiu ontem até, o resultado de um processo de acreditação é a primeira loja em Portugal também a ser acreditada pela ASEP, a ASEP é a associação que regulou o comércio eletrónico, portanto. Ok. Muito parabéns. Obrigada. É a garantia, portanto, estamos muito orgulhosos. É uma decisão ao senhor acaso, só que serve para apostar. Uma coisa que por vezes é difícil quando temos a lançar uma nova loja, especialmente uma loja de venda à distância, que é bom, estes senhores realmente fazem as coisas bem feitas. Ok. Lançamento, então, a 17 de junho, vinha.pt do Porto para o Mundo, os melhores vinhos portugueses à distância de um clique. Gonçalo, obrigada por passar aqui pelo santo da rádio e comercial aqui no nosso Primaveração. Boa continuação, aqui na... é assim que se diz no Porto, não é? Continuação. Continuação aqui, então, no nosso Primaveração de boa sorte, então, também com o vinha.pt. Muito obrigado. E a gente vai se encontrar. E já agora, só a dizer, Gonçalo, há pouco aqui em off, nós estávamos a comentar que na comercial nós, a maioria, aprecia assim um belo vinho. Temos, aliás, dois grandes entendidos vinho na comercial, João Pedro de Sousa e o Wilson Honrado. Mandei há bocadinho uma mensagem para o Wilson, o Wilson disse, estou a ouvir, muito cool. Aposto que já ganhou mais. E a intenção, já agora, aproveito, aproveitamos, está aqui em exclusivo para a comercial, durante o período do festival, se quiserem fazer uma compra, se quiserem fazer uma experiência, podem usar um código de esfonto, que é o Primavera, que não faz no festival, e têm oferta, oferta de portos numa conversa de super, portanto, muito cenário. Maravilha. Obrigada, Fulcidade.